Passados cerca de 40 dias, desde o último protesto, professores da Rede Pública Municipal de Marabá voltaram a fazer manifestação. Pois é, mais uma vez os profissionais da educação municipal estão aqui protestando em frente à Secretaria de Obras, que é onde o prefeito Tião Miranda costuma despachar. Mas o protesto dessa vez tem um aditivo a mais. A partir de agora, eles entram em greve. O recado foi dado aqui durante essa manifestação. O protesto dos professores tem 15 pontos de pauta, entre os quais estão o pagamento do piso salarial, inclusive o retroativo, pagamento de promoções e progressões, além de questões ligadas à jornada de trabalho e até mesmo à segurança dos trabalhadores. De acordo com o sindicato da categoria, a prefeitura tem dado de ombros para os profissionais, alegando sempre que não tem dinheiro. E o governo fala que não vai debater nenhum reajuste porque a arrecadação do município está caindo, mas a gente pergunta quando a arrecadação desse município foi exponencial, por que o prefeito tinha essa mesma postura de não debater com o trabalhador um reajuste interessante, que faça sentido para o trabalhador, que faz funcionar esse município. Em nota, a prefeitura alega que tem mantido diálogo constante com o sindicato. Diálogo este que resultou na formação de uma comissão permanente para discutir as pautas da entidade. Disse também que as pautas vêm sendo resolvidas de forma constante com base na realidade financeira da prefeitura. No caso da pauta em questão, o sindicato e prefeitura estão em tratativa para uma solução desta situação que a prefeitura considera pontual. Por fim, a prefeitura reconhece que o direito de greve é garantido por lei e isso não altera as negociações.